Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Pelo que já havia compreendido da condição de Krishna nesse mundo, não era difícil para Arjuna elucubrar acerca de uma possível natureza divina também para Subhadra. Agora, Arjuna já revira seu amigo querido, Krishna, e já ficara sabendo que Subhadra era nada mais nada menos do que sua irmã. Ali no jardim em que se encontrara com seu amigo, sob a forte chuva e o valente arqueiro, achou melhor ser sincero e contar a Krishna o que sentia. Ficou feliz em saber que Krishna aprovava sua intenção, mas estava intrigado. O que Krishna queria dizer com a artimanha? Sobe a colina de Gaivataka, perto dali, disse Krishna, e espera lá pelo festival que sucederá pelos próximos dias. Para lá, convergerão um povo, a seta, a chátria e toda sorte de pessoas. Minha irmã estará lá. Eu, por minha vez, tenho que retornar agora para a Dwaraka. Meus deveres me chamam. E lá se foi Arjuna. Arjuna foi passando os olhos pela multidão e viera até ali ver os sábios que procederiam às cerimônias. Reconheci até ali alguns ascetas que havia se tornado seus amigos, desde que ele se disfarçou de Bramana. Até uma garota linda de seu coração que bateu muito mais forte. Apaixonou-se quando a viu. Era uma beleza divina e tinha algo ao seu lado. Algo também indefinível. Movia-se como um sonho e seu andar respirava o puro lirismo. Vê-la era assistir um balé maravilhoso e angelical. Sua pele refletia a luz dourada, como se o próprio sol cantasse uma ode de preciosismo pela joia que era a garota. Ela não é desse mundo, pensou Arjuna. E logo sentiu uma mão no seu ombro e se voltou. Era Krishna. Essas roupas de aceta que você está vestindo não combina com o olhar que você lança àquela beldade. Krishna havia se aproximado sorrateiramente por trás de Arjuna e sorria de sua maneira irônica. O arqueiro imediatamente deu-se conta que o seu disfarce, que ele ainda mantinha, não era mais preciso. Ele poderia se revelar como o príncipe pândava que ele era. Cumprimentaram-se e a princesa ainda estava ali, acompanhada por recitar de mantras e um sábio que o empreendia. Arjuna acabou perguntando a Krishna sobre sua identidade. É sua amada, a minha irmã. Veja que coincidência. Arjuna mal cabia em si de tanta satisfação. Aquela com quem ele decidiu amar. Sabia-se lá por que Capricho já sabia ser irmão do querido Krishna. Ainda era uma beleza encantadora. Contudo, a menina jamais ouviu antes e teria que ser conquistada. Um chatria poderia possuir uma esposa de várias formas. Sequestro, soya o vara. Enfim, e mais nada se compara à conquista do coração de uma amada. Krishna, logo travesso, quis ajudar e assim arquitetaram um insólito plano. Arjuna se disfarçou de um sábio aceta renunciado. Com o corpo coberto de cinzas, se prostaria, aparentemente, meditação no pátio do templo, não muito longe dali. O resto sucederia naturalmente. Já tem que meditar, não é? Ironizou Krishna. Contudo, cumprindo o combinado, já estava Arjuna, com o corpo coberto de cinzas, irreconhecível, em posição de lótus, no pátio do templo. Não demorou a perceber o que havia por trás da ideia de Krishna. Frequentemente, frequentavam o lugar dos chatrias que moravam ali. Eles desfilaram diante de guerreiros tais como Balarama, Krita Varna, Samba, Sharana, Pradiuna, Gada e outros. Todos que viram se prostaram e, no mínimo, comentaram a atitude meditativa do santo. O próprio Balarama comentou com os demais estar demasiadamente impressionado com a seta renunciado. E se interessou em dar-lhe abrigo, como parte do costume da época. Arjuna já era nervoso. Bancar impostor estava incomodando. Não tinha ideia de quão convincente estava representando seu papel. E se fosse reconhecido? Com medo em seu olhar de renunciante, fechou os olhos e continuou na cena. Passando alguns instantes, como houve cessado o humor das vozes em torno de Arjuna, o rapaz foi abrindo lentamente os olhos. Qual não foi sua surpresa em deparar com Balarama ajoelhando-se de mãos postas em sinal de oração, junto com outros chatras. E Arjuna pensou, não acredito. O hormão de Krishna acabou de se dirigir ao aceta, indagando sua origem. Arjuna acostumava crer que Balarama não tinha reconhecido ainda. De fato, as cinzas, em profusão, espalhadas pelo corpo e no rosto do impostor, dificultavam muito que alguém o reconhecesse. Como Balarama nem sequer imaginava que se tratava de um embuste, tudo resultava em um convincente disfarce. Arjuna explicou a Balarama que era um peregrino, e que vivia visitando locais santos desde o extremo oposto de Baratavacha até ali. Disse que dificilmente permaneceria no mesmo local por mais de um ou dois dias. Narrou mais de uma ou duas balelas e chegou ao ponto onde queria. Como é a chegada da estação das monções, e serão quatro meses de chuvas torrenciais, intencionou ficar por um período naquele local. Balarama, tocado com o desapego do sábio, ofereceu-lhe que se hospedasse na área do palácio de Doaraka. Providenciaria uma serva para lhe levar alimentos e o que quer que ele viesse a precisar. É fato que é considerado um bom hospício dar abrigo e alimentos a peregrinos renunciados. Assim, diante da demonstração de santidade de Arjuna, Balarama se sentiu seguro em lhe dar caridade, e não fazia ideia do que estava por acontecer. Então tu encontraste uma seta que trouxe ao palácio? Krishna não conseguiu esconder o tom de deboche, e que Balarama não estava preparado para perceber, tampouco compreender. Sim, querido irmão, gostaria de ouvir sua opinião melhor sobre como instalá-lo. Onde se sentiria melhor um sábio daquele que late. Quase sem conter a tendência ao humor sarcástico, Krishna sugeriu que Balarama, sendo o irmão mais velho, deveria decidir o que quer que fosse. O acerta poderia ficar na região dos jardins, junto ao aposento de Subada, falou Balarama. Ela mesma, inclusive, poderia servir o hóspede, e seria muito auspicioso se ela o fizesse. Sabendo como lidar com reações do irmão, Krishna ainda riscou uma atitude inusitada. Tenho restrições em deixar uma seta tão jovem a encargo de Subada. Mal o conhecemos? Chegou a loja do Araka, e você já trouxe ele à corte? Ele parece ter sido bastante eloquente contigo. Quem sabe como uma moça jovenzinha impressionável vai agir? Sou forçado a desaconselhar essa medida, já que você me consultou. Balarama, como previsto por Krishna, ficou um tanto alterado pelo posicionamento do irmão. Não reconheces um santo ao vê-lo? Como pode maldizer um santo daquele quilate? Como ousas levantar suspeita sobre ele? Em um tom definitivo, concluiu antes de ir. Providencia a ele que seja alojado, segundo minha determinação, o quanto antes. Satisfeito, Krishna levou o disfarçado Arjuna até Rukmini e Satyabama, suas duas esposas. Como fossem a mais absoluta confiança, revelou a identidade do amigo e explicou o que se passava. Tendo ouvido falar sobre as famosas façanhas, e não menos do menos afamado Arjuna, as moças sentiram-se muito honradas por estarem em sua presença de tal ilustre guerreiro. Uma vez contando com a cumplicidade das esposas, Krishna conduziu o falso aceta até os aposentos de Subada. Era uma construção anexa, no coração do imenso jardim, no mesmo estilo do palácio e da maioria dos templos por ali. Arjuna poderia se alojar e manter a relativa reserva, pois tudo já era muito amplo, com vários aposentos. Contudo, esse caso fosse de preservar a castidade da donzela. Subada serviu a seta com muito carinho, e tinha todo o cuidado de sequer se dirigir a palavra a tão casta e santa pessoa. Assim pensava ela. Embora já começasse a estranhar os olhares que o homem lhe lançava, por vezes a figura, recoberta de cinzas, fitava ela de maneira muito diferente, enquanto ela servia alimentos. Um dia, após servir-lhe frutas e castanhas, parou no meio do caminho, e voltando-se, percebeu que o aceta a observava, por várias vezes. Notou que, o contrário dos renunciados em geral, aquele era possuidor de uma avantajada compreensão física, com músculos que dançavam em seu tórax, e os braços no menor dos movimentos. Estranhou que um brâmana fosse tão forte como um chátria, examinando com atenção de um generoso número de cicatrizes no seu corpo, embora ele fosse apenas um renunciado. Foi quando o desejo íntimo fantasiou em sua mente que aquele poderia ser Arjuna, seu amado, a quem ela nunca vira, mas sempre amava apenas por ouvir falar dele. Estaria ali disfarçado justamente para poder se aproximar dela? Retomou seu rumo e com um lindo sorriso em seu rosto e um lindo olhar inusitado.